E fala galera, uma Ecosoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 Então já para o que você tá fazendo mano, lasque esse dedo nesse like daquele modelo mano Já começa a compartilhar, fala mano, uma Ecosoft é muito doido nesse Car Mechanic Simulator Faz umas paradas muito místicas Manos, olha só velho, eu tava aqui dando um rolê aqui mano E achei o que vocês pediram no comentário de ontem Do vídeo das 11h30 mano, dá uma olhada pra isso aqui É isso mesmo que vocês estão vendo mano Uma beldade, uma F100 mano, da Ford Eu acho que é muito antigo isso aqui, eu acho que se eu não me engano é 57 Se não for 57 é algo parecido Eu acho que não é 57 não, eu acho que é 67 se eu não me engano Mas tá mano, ela está aqui com 6 cilindros É 6 cilindros isso aqui? É, ela tá com 6 cilindros aqui, eu acho que é 6 cilindros Deixa eu dar uma olhada E 6 V8 OHV mano Uai, isso aqui não tá com cara de V8 não hein Uai, é um 6 cilindros mano, pra mim é um 6 cilindros Tá muito bonita, dá pra gente fazer uma parada muito bacana E eu quero brincar com ela no Forza Cês tá ligado que tem novos oponentes aí agora Mano, oponente demais pra gente brincar aí Pra gente zoar o barraco Quero fazer um campeonato E cês tão ligado como é que é pra fazer o campeonato lá né mano Vou comprar esse aqui Porque já tá na hora de comprar uma bicha maior Uma bicha mais da hora Parece que o motor é 6 cilindros Mas tá escrito V8 ali Não sei porquê, se eu tiver errado galera me corrijam E eu vou comprar essa habilidade aqui Já vou jogar lá no estacionamento mano Já vou alugar lá no estacionamento Estacionamento tá lotado O oficina tá lotada Tem carro pra vender Tem carro pra não mexer Tem um tanto de coisa pra fazer mano Bora voltar lá pra gente ver o que dá pra fazer Eu dei uma olhada nos carros aqui São poucos carros que tem aqui hoje Hoje o ferro velho tá fraco aqui O bagulho tá louco mesmo Mas vambora mano, vambora A galera pediu pra mim sempre clicar aqui nos sucatas mano Mas eu não clico que é tudo velho mano Tudo ferrujado Tudo indo pro Todd Muito difícil você achar alguma coisa bacana aqui Mas vambora mano Vambora para a nossa garagem Para a gente fazer umas paradas loucas lá E vambora Chegamos aqui na nossa garagem mano E de cara a gente já tromba nosso Daytona aí Campeão de várias corridas Ele já ganhou se eu não me engano Três, quatro, cinco corridas mano Só que uma só que foi online Só que uma só que foi online não Que foi gravada né Porque online foram todas Me desafiaram aí de novo Eu não sei se eu vou correr com ele Se for pra correr mano Vocês falam Hashtag Corre Michael Beleza Mano Os RX7 tá aí também Vocês pediram pra não vender Que eu ia me arrepender Que não sei o que Que parará Que paruru Que não tô que saiu Ou então eu vou fazer o seguinte mano Vamos mover ele lá pra garagem Porque Né Fazer o que Ele tá muito tranquilo aqui Não tem mais nada pra fazer Nossa Qual o seu caminho mano O campeão da votação Foi o V8 Injetado low profile Que a gente vai colocar aqui Rapaziada Então você tá ligado Que o movimento Vai ficar cibernético Aqui Nesse é o caminho Né mano Então beleza mano Vamos acabar então É o caminho Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar o caminho Pra gente começar a mexer No Eclipse Na F100 Beleza Então bora lá mano Vou trocar aqui O motor É Vou trocar Vou fazer a troca do motor E já volto Tá ligado É galera Voltei aqui mano Já comprei quase tudo Já comprei umas rodas também Já balanceei Já montei algumas partes do motor Porque Eu já montei V8 Injetado aqui E eu vou mostrar pra vocês Só a parte do low profile Beleza Olha só pra vocês verem O V8 É injetado mano No nosso seu caminho E aí vai ter gente Que vai falar assim Ah mano Você tá colocando o carro injetado Sendo que o carro é Carburado Que não sei o que Manos Eu tô criando o carro Pra me correr no Forza Então o carro mano Tem que ser potente mesmo Tá ligado Porque se não Vão passar Vão passar a perna em mim Tá ligado Então eu não quero isso mano Então já bloqueio Já soquei aqui Um V8 mano Injetado Porque ia ser um V8 Que a gente Que é um V8 Que a gente ainda nunca Não usou ainda né Então galera As peças do low profile É É diferente né O super charge Não é grandão Não é pra fora do carro Mas é umas coisas Que deixa bacana Primeiro de tudo Aqui Depois que você montou Tudo aqui Tá ligado Depois que você montou O motor inteiro Você vai colocar O super charge V8 aqui Ele é uma das opções Lá tem super charge Pra fora Que é igual Daytona E vai ter um low profile Que é pro lado de dentro Que é esse aqui Você vai ter que comprar A correia serpentina Super charge V8 Que é essa correia Toda cabulosa Aqui ó Tô mostrando pra vocês Né mano Pra encurtar o vídeo E deixar uma coisa Mais bacana É A correia serpentina Que já vem no motor V8 mesmo De fábrica Né O restante aqui São peças Já que já existem No V8 São coisas Né Tensionador de correia Esse tipo de coisa Né Só que você precisa Tirar tudo Pra mostrar O V8 Né mano É Deixa eu ver aqui Que é mais Beleza Temos que colocar aqui O trilho do combustível Também E você tem que tirar O trilho do combustível Porque sem o trilho De combustível Você não consegue Se você montar O trilho do combustível Primeiro Você não consegue Colocar o super charge Mas o bacana É que aqui No Car Mechanic Simulator Você consegue já Fazer esse tipo de coisa Aí você coloca A borboleta do carburador Que essa é uma borboleta Menor Né Não é aquela Borboleta pra fora Isso aqui Que faz ele virar O super charge Tá vendo Daqui a pouco Eu vou colocar O freio servo ali Né Eu só mexi No motor injetado Mesmo galera Mas ele não tá ABS Ele tá do mesmo jeito Tá ligado É Isso deve prejudicar A gente Nas corridas Pelo fato de que Se Eu deixar Sem ABS O carro vai andar Muito mais Ele já tá agora Galera Ó Com 821 cavalos Mano Ele tá com mais cavalos Do que o Daytona Bora dar uma verificada No Daytona Só pra saber Ó O Daytona tá com 498 Super charge É duplo carburador É pra fora Ainda por cima Então vocês estão ligados Que o injetado É um movimento Cibernético Né meu irmão Ó Motozão Já tá montado Temos que comprar O radiador Eu acho que eu esqueci De comprar o radiador Mano Temos que comprar O radiador E tal Mas a gente vai mexer Aqui na parte de fora Pra já dar uma cara Pra ele Né mano Eu já comprei As peças aqui Já fiz a compra Das peças aqui Que a gente vai colocar Nossa mano O bicho vai ficar bonito demais Mano Vai ficar indecente Ele merece Mano Isso aqui Tá ligado É Aí tem gente Que vai falar Nossa Mano Que não sei o que Mano Que você tá colocando Injetado Né o caminho Mano Meu velho Deus seu Tem gente aí Que coloca 4x4 Em uns carros Que não tem nada a ver Então deixa eu botar Meu V8 injetado Aí mano Deixa eu colocar Meus negócios Tá ligado É a melhor coisa Que tem Eu acho que O carro mecânico simulata Galera Ele foi feito pra isso Pra você futucar E brincar Tá ligado Mano E eu quero sim Deixar o carro Do jeito que eu Que me der na telha Tá ligado É mais ou menos isso aí Mano Mas vambora Olha só galera É Eu Vou colocar umas rodas De potência nele Né Vou mostrar pra vocês Agora a roda Que eu vou colocar nele Vai ficar um rodão lindo Demais Da conta Ó Nossa mano O bicho já tomou uma cara Hein O bicho já tomou uma cara Vamos botar as rodas aqui Pra eu mostrar pra vocês As rodas que eu comprei Eu comprei Já balanceei Pra não atrasar vídeo Né mano Que eu sei que vocês não gostam De eu ficar balanceando roda E conversando com vocês Olha bem pra você ver O naipe dessa roda Meu irmão Isso aqui é roda de Carro potente Tá ligado Isso aqui é roda de Muscle mesmo É Eu Eu Baianei Baianei como dizem vocês Não Não baianei Eu deixei O nosso Daytona brasileiro Com roda de Fixa e tudo Esse aqui eu vou deixar Um pouco Muscle mesmo Só que com o motor Mais bagunçado Entendeu Então não me levem a mal Mas a gente vai fazer Uma parada Bem bacana E bem legal mesmo Nossa mano Essa roda vai ficar Bonita demais Nesse carro De boa Eu tô doido Querendo rebaixar Mas vai ter gente Que não vai gostar Mas com o carro É uns carros Que tipo assim Que a galera Não gosta Que ele faz Esse tipo de movimento Tá ligado Eu sei disso Mas mano Eu acho esses carros Muito bonitos E tipo Nossa mano Olha a tala Dessa roda Mano Botaram 20 No caminho Meu irmão Você tá entendendo O que que é isso aqui Um é o caminho Mano De botão Injetado Ó Motor injetado Low profile Com super charge Low profile Aro 20 Potente Mano Olha bem Pra você ver Como é que esse carro Tá Tipo assim Você fecha E tá andando Muito mais Do que o Daytona Chega Tá dando Velho O galho Vai tomar Nos oites Aqui Ele já não aguenta Daytona Imagina isso aqui Velho Vai ficar muito doido Mano Vai ser muito top Mesmo Galera Eu também comprei Algumas coisas Aqui Pro Eclipse Pra gente Acabar Também Com o Eclipse Eu acho Que vai O Eclipse Agora eu acabo Ele em poucos Dias Aí Vou já jogar Aqui Eu já comprei A parte De tudo Dele Aqui Esse aqui Mano Eu vou botar Uma desenvão Na fixa Se boiar Vou botar Até som Viu galera Não esquenta a cabeça Não Quem escutou Falando Eu vou botar Retrovisor A F100 O bicho Vou ficando Vou ficando Por aqui Nesse vídeo Eu acho Que ficou Bem explicativo Ficou Bem dinâmico Bem rapidinho Do jeito Que vocês Querem Porque vocês Tem muita Coisa Pra fazer Eu acho Então Manos Não se esqueça De deixar O like Compartilhar Falar Para um amigo Seu E Microsoft Vai sair Vazado Mano E tamo Junto É nóis Que voa Bruxão Falou